Tocarei Tocarei Aleluia Naturale Aleluia 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 Tocarei 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 Votarei, votarei, cantinho a Deus Aleluia, aleluia ao nosso Deus Votarei, votarei, cantinho a Deus Votarei, votarei, cantinho a Deus Aleluia, aleluia ao nosso Deus Votarei, votarei, cantinho a Deus Votarei, aleluia ao nosso Deus Votarei, aleluia ao nosso Deus Votarei, votarei, cantinho a Deus Aleluia, aleluia ao nosso Deus Aleluia, aleluia ao nosso Deus Deus, meu Salvador Deus, meu Senhor Aleluia, aleluia ao nosso Deus Ele me quer, aleluia ao nosso Deus Ele me quer, ele me quer Ele me quer, aleluia ao nosso Deus 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 Votarei, 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 cantinho a Deus Eu me quer, aleluia ao nosso Deus Obrigado.